No City Bank Hall o show que já encantou Japão, Inglaterra e Portugal É uma declaração de amor ao samba Maria Rita tem clássico e tem também música inédita Quais são os compositores que você apresenta nesse show? É um show calcado no samba mesmo Então a grande maioria dos compositores são do disco A Rindo Cruz, o Novo Marcelo, os Picolé E da parte que a gente revisita os outros discos Tem Milton Nascimento, temos Rodrigo Maranhão, Marcelo Camelo A turma, você samba também um pouquinho Não sei se você vê Eu já tenho A quem diga, mas não sei se você vê Eu já vejo bem cara de pau, sabe? Olá, me divino, me divino, essa que é a questão E aí a gente vê isso muito no público também A galera animada, se levanta, dança, partícula, é uma delícia O ouro vai dentro de samba De samba, vai dentro de samba Deixe o samba, não deixe o samba acabar